A elaboração do diagnóstico sobre a violência em Teresina teve início há pelo menos dois meses por meio de uma lista de questionamentos aplicados às comunidades pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, empresa responsável por mapear não só os problemas, mas também as potencialidades do povo da nossa capital. O fórum tem algumas metodologias, que são metodologias de participação cidadã. Então uma das coisas que a gente está usando hoje é a tecnologia O Café Mundial, que é uma forma das pessoas conversarem sobre assuntos, existem perguntas, perguntas norteadoras. Na tarde deste sábado, uma dinâmica reuniu mulheres empreendedoras e de terreiros da zona norte da capital, grupos vulneráveis à violência e que precisam de proteção. É bastante salutar, porque leva as informações para nós, mulheres de terreiro, porque por mais que nós somos uma religião, que às vezes as pessoas ainda dizem que a Umbanda não é religião, é considerada só como um culto africano. E então tem muitas mulheres que são suscetíveis a várias coisas, tipo a informação da Lei Maria da Penha e todos os empoderamentos que nós precisamos e às vezes não sabemos. Dados do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí apontam que a zona norte da capital está em segundo lugar em relação a número de delitos em Teresina com nove crimes, superando apenas a zona sul com dez crimes. O levantamento diz ainda que pelo menos dez mulheres foram assassinadas no Piauí em um período de 32 dias, compreendidos entre março e abril deste ano. Ao final do diagnóstico, a Prefeitura de Teresina deve receber um documento com orientações sobre políticas públicas que poderão ser implantadas para ajudar a nossa capital a se transformar numa cidade mais segura. Esse plano vai ser o direcionador para o enfrentamento à violência, não só das mulheres, mas de todos os tipos de violência em Teresina.